Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como trocar a bateria de um fone de ouvido mais especificamente desses AirPods clones que são vendidos aí no mercado a grande maioria desses fones apresentam problemas às vezes do lado esquerdo ou direito, tem sempre uma bateria que não está igual a outra uma está 100%, outra só fica 50% o procedimento é muito simples, só tem que tomar um pouco de cuidado com o uso do estilete você só vai precisar de um estilete e um ferro de soldar e talvez uma pinça para ajudar a remover a bateria você vai observar que tem uma linhazinha muito tênue onde você vai posicionar o seu estilete, é exatamente a divisão das duas peças posiciona devagar, tenta encaixar, não força muito, cuidado com o dedo e dá uma mexidinha assim de leve, que ele vai soltando devagarinho o coisa aí você vai descendo o estilete e ele vai soltar daqui a pouco, muito simples, já abriu esse quadradinho de laranja, esse que é a bateria vou remover com o estilete, mas você pode remover também com uma pinça que fica mais fácil e aí Obrigado. Obrigado. Agora vamos abrir o outro fone de ouvido para também retirar a bateria. Vamos lá. 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 Vamos lá.